Como que a gente se conheceu? Isso a gente já falou algumas vezes, né? Nós temos um amigo em comum, que é o Maurício Matar. Ela andou falando sobre mim pra ele, aí o Maurício me ligou. Foi tudo armado. Ela pediu pro Maurício me ligar. O Maurício me ligou dizendo que ela não sabia de nada. Imagina, ela tava sabendo de tudo. Ele falou assim, ô, Maurício, você conhece a Kira e tal. Não, eu não tava sabendo tanto. Ele não tava sabendo? Eu não tava sabendo tanto. Não, ele me enganou também. Juro por Deus. Aqui, ó. Esse aqui, meu amigo. É irmão dele, entendeu? Aí, aí tá. Essa sua versão. Enfim, não, não, deixa eu contar. Deixa eu contar. O Maurício trabalhou com o Malvino. Aí eu liguei pro Maurício, que eu achava que o Malvino tinha tudo a ver comigo. Enfim, porque era da luta e eu achava. Eu nem conhecia ele, mas eu achava. Não acha mais não, mas agora... Aí eu cheguei. Ai, cuidado, cara, pra não cair. Aí eu falei, Maurício, e o Malvino, como é que ele é? Aí eu falei, pô, não trabalhei com ele. Pô, o cara legal. Falei, você é amigo dele? Ele, pô, amigo, assim, de tal, o tempo todo. Não, mas conheço ele super bem. Tenho intimidade, assim. Eu falei, ah, então, Maurício, tô solteiro. Vamos tentar armar alguma situação aí pra você me apresentar o Malvino. Aí ele, não, que não pode deixar. Aí ele me liga. Pô, você não vai acreditar. Você falou comigo. E no dia, eu tava no Projac e encontrei o Malvino. Aí eu falei, coincidência, hein, Maurício? Cara, no mesmo dia. Pô, no mesmo dia. Aí ele, é, mó coincidência. Encontrei o Malvino, cheguei lá. E aí, Malvino, não sei o que. Papo vai, papo vem, comentei de você. E dei seu telefone pra ele. Aí eu, hum, tá bom. Aí depois eu descobri que era a maior mentira essa história. Que, na verdade, ele chegou, eu liguei pro Maurício. E ele, direto, já ligou pro Malvino. E aí, foi essa história que você falou. Entendi. Não, tudo armado. Entendeu? Aí, um belo dia, eu vejo lá, encontro com ela. Tudo armado por ele. Lá no Legário Maciel, que é uma rua aqui perto da barra. E aí eu tô passando, vejo uma mulher morena passando, cabelão e tal. Tava meio de costas. Falei assim, nossa. Maneiro, né? Pensei assim. Aí, daqui a pouco, ela vira assim, cara. Ela vira e faz um charme, assim. Ela já sabia que eu tava lá. Aí, pum, jogou, jogou um charme. Aí, quando eu vi, caramba, é a Kira, rapaz. Vai saber disso, minha princesa. Sabia disso, minha história. Foi assim que papai conheceu a mamãe. A mamãe jogou de cabelo assim, papai. Papai se apaixonou. Eu olhei e falei assim, olha, gostei, hein? Olha. Isso. Foi assim mesmo, filha. Exatamente. E aí, jogou aquele charme todo. Eu fiquei com aquilo na cabeça. Passou alguns dias aí. E tomou uma festa. Eu fui na festa. Eu não conhecia ninguém na festa. Eu tava recém solteiro e tal. Então, tava um tempo aí fora desse circuito, né? Fora da pista? Fora da pista. E aí, tô lá. Tava enverrujado. Eu vejo a Kira passar. Quando eu vi a Kira passar, eu fui atrás dela. Entrei no camarote que ela tava. Falei assim, e aí, Kira, tudo bem? Ela, opa. Eu falei assim, que engraçado, né? Tava quase saindo com uma menina aqui. Te encontrei. Ela engasgou assim. Aí, eu pensei na minha cabeça. Vou dar um matalhão nesse cara, não é possível. Eu falei assim, pô, não posso. Eu tenho que chegar com ela. Eu não posso chegar de qualquer maneira. E era assim, opa, Kira, tudo bem? Queria te conhecer. Ia ser meio ridículo. Eu falei assim, cara, tem que chegar, chegando, falar alguma coisa meio doida, pra depois quebrar o clima. Aí, claro, eu surpreendi ela. E aí, depois, eu cortei o clima. Aí, opa, não, tudo bem? Mas ele foi sério. Ele foi muito cara de pau, assim. Muito. Muito cara de pau. Se eu não tivesse um crush... Eu tenho que ser, né? Se eu não tivesse um crush nele, eu acho que eu não teria continuado essa conversa, amor. Juro. É. Aí, aos pouquinhos, a gente foi ficando. É, a gente continuou, né? Aí, devagarinho, a gente foi ficando, ficando, ficando cada vez mais, 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 mais. Um mês e meio, essa menininha aqui já tava dentro da barriguinha da mamãe. Vai nascer. Ela já veio rapidinho, veio a Aira, né? Eu tava um mês e meio, dois meses já morando. Eu fiquei grávida. Sabia? Mas foi uma felicidade. Só? Ah, não tem isso. Muito rápido, né? Por favor, não faça isso quando você crescer, tá bom? Ah, não sei. O que mais? O que mais? Então foi assim, foi assim que a gente se conheceu.